Polícia declara guerra contra o crime no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. Policiais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão. Vários suspeitos de envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e latrocínios foram capturados. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã. Equipes das polícias, civil e militar, cumpriram 17 mandados de prisão, internação e de busca e apreensão no bairro Santa Maria. Os mais de 100 policiais envolvidos contaram também com o apoio do grupamento tático aéreo. Os suspeitos e os objetos apreendidos foram trazidos para a delegacia do bairro. O trabalho da polícia tem o objetivo de reduzir os índices de violência na localidade e combater diversos tipos de crime. Tráfico, homicídios, latrocínios, algumas pessoas já vinham sendo presas. O índice de homicídio nós conseguimos diminuir já razoavelmente, mas essa operação já estava prevista, é uma investigação que vinha em andamento e hoje nós deflagramos essa operação. A informação é de que os criminosos mais procurados do bairro foram presos nesta operação fruto de um mês e meio de investigação. A participação de adolescentes nos crimes também chamou a atenção da polícia. Chamou muita atenção a participação desses adolescentes em crimes graves aqui no Santa Maria e esse trabalho vai continuar. Por esses dias, talvez, outras prisões também ocorram. Na porta da delegacia, além da movimentação dos policiais, também de familiares dos presos. Muitos estavam reclamando da ação da polícia no cumprimento dos mandados. Para eles entrarem em uma casa, eles têm que ter um mandado, levar na mão. Eles não me mostraram hora nenhuma o mandato. Um deles que disse que é o delegado, disse que ia trazer meu menino para a delegacia, porque tinha um mandado de prisão para ele. Aí eu decidi quando esse mandado. Ele deu calado por notícia, disse a senhora vá para a delegacia. A polícia agiu de forma correta e firme, como deve ser feito. Houve solicitação ao Poder Judiciário de mandados de busca e apreensão, além de mandado de prisão e de internação. Então, todas as medidas foram solicitadas à justiça. Nós estamos aqui em defesa da sociedade e do cidadão. Então, vamos lá.